A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público e Marcelo Crivella se tornou o réu no processo que investiga o suposto esquema de propina na Prefeitura da capital. Mas as investigações não provaram que o ex-prefeito recebeu pagamentos ilícitos. A declaração de Benzi Crivella que foi entregue à Receita Federal mostra que nos últimos quatro anos não houve aumento de patrimônio. Um apartamento nesse condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca é a residência do ex-prefeito. É aqui que ele cumpre prisão domiciliar. São mais de 40 dias proibido pela Justiça de dar entrevistas. Visitas só dos advogados. O apartamento de 230 metros quadrados foi comprado por Marcelo Crivella em 2009. Na época, o valor de 634 mil reais precisou ser financiado. O imóvel é o único bem de Crivella e está declarado no Imposto de Renda. Esse é o documento entregue no ano passado à Receita Federal, onde aparece o apartamento na Barra da Tijuca. Somada nos últimos 20 anos, a renda de Marcelo Crivella chega a 35 milhões de reais. O dinheiro vem dos salários em cargos políticos que assumiu. Ele foi senador por dois mandatos, ministro de Estado e prefeito. Além disso, ainda recebe direitos autorais pelos discos que lançou. Marcelo Crivella gravou 14 CDs que já venderam mais de 5 milhões de cópias. Parte do que ganhou na carreira musical foi doado ao projeto conhecido como Fazenda Nova Canaã, no Agreste Baiano. A instituição recebeu mais de 9 milhões de reais do ex-prefeito. É uma pessoa que teve uma renda ao longo desses 20 anos passados, teve uma renda relativamente alta, até em razão dos direitos autorais, dos quais ele é titular, mas que doou a imensa maioria disso para obras de caridade. Uma pessoa que recebe uma renda tão expressiva como essa, que está comprovada já nos autos, 35 milhões ao longo de 20 anos, ela fica só com o apartamento onde mora. Acusado pelo Ministério Público de chefiar um QG da propina durante os 4 anos que esteve à frente da Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella já apresentou às autoridades relatórios e documentos com as movimentações financeiras, que comprovam as doações dos direitos autorais e ainda o salário que recebeu como prefeito. Ele leva uma vida modesta, não tem nada a ver com esse personagem que foi pintado pelas investigações. O advogado do ex-prefeito ainda não foi notificado pela Justiça e agora tenta aprovar que Crivella não usou o cargo público para enriquecer. Não tem nenhuma evidência concreta, não tem nenhum elemento que se permita vincular o prefeito a todos esses fatos, a todas essas delações. Então, não há outro caminho a não ser a rejeição dessa denúncia.